A CIDADE NO BRASIL Quem viverá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem viverá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem viverá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar O de nós mais corre atrás, mas não dê tempo ao tempo Demonstração de força eu vejo, longe do pó Melhor pra vir pros negros, perigo Máscaras de gás, cães e gato, noguento Inimigo é neutro, não tem só dedo de gesso A lei tá no pé, só tem que ter fé Então não esquece, o traficante serve quem pede Extremo sul, sul, Brooklyn, sul, foi melhor pra mim Vi pechinche a pipa ter fim, de alguns a morte eu vi Morreu na mão do Jão, sem condições, parece vicim Faltou malícia de pensar, o rap fica à toa Na zona sul, nem milagre traz emprego pra gente Mas dengue tem também, tipo um mosquito, um zumbido Brooklyn, sul, pensaram sim Eu era louco, sabotei Maurinho, agora venham ver Aplaudim de fé, tento homem ou mulher Um golpe de mestre, inteligência exerce Cheque, mate, sabotagem Das perifécias, das favelas, da saudade Quem tiver verá Rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem tiver verá Rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Mas eu me esforço, as vezes fode o monopólio E meu voto secam, querem, pedem porcos Presta demais, país livre-me, Natana é o Dissime Que faz de um homem honrar seu nome Savela é o Bristol Bronx, não tem pra super-homem Maurizinho, muquia seu carrinho, assiste o clone O magazine é loto, ó só, imagine tio Otto Eu colando no Borbon, e os racistas só de zóio Se enquadrando no ódio E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Sem dúvida, e a quem diga que não somos mais Militantes leais, terrilheiros da paz e mais Que só pensamos na moeda como objetivo Que a onda agora é abraçar nosso inimigo Senta na mesa pra jantar e comer caviar Aceitando as migalhas que o sistema nos dá E assim, injustiça seguindo seu curso Passou da hora de mudar o discurso Ainda estamos respirando, parceiro Suas picuinhas não nos fazem mudar o roteiro O filme é triste e faz muita gente chorar O GA tá no comando sem aliviar Tem uma pá de cegue surdo no bagulho Achando que tá bom, dormindo no barulho Se engrupindo com o sorriso do palhaço Quando se ligar já foi aquele abraço A selva é perigosa e o caminho é estreito Armadilhas são várias, vê só, daquele jeito Nós continuamos na missão De alma e de coração O hip hop é nossa facção Assim que é, respeito é pra quem tem Aí sabota, tamo junto e vamos além Tamo em campo e esse jogo vai virar Não duvide, quem viver verá Rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar É nóis que tá Rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Pode acreditar Sem pó, maloca minha, sem se drogar 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 Sem pó, maloca minha, sem se drogar